Ai, a minha barriga tá doendo. Parece um caso de excesso de barra. Espera aí, Raquel. Eu vou ver se eu acho algum remédio. Detetive! Caso à vista! Olá, foco! O que aconteceu? Quem chamou a gente? Ah, Sandra! Uns roedores perderam um grande tesouro. Roedores? Tesouro? Que estranho! Eu não me lembro de nenhuma história. Sandra! Achou alguma coisa? Depressa, foco! As palavras mágicas! Sou herpo! O tesouro! O tesouro! Detetive, o nosso tesouro desapareceu. Alguém roubou todas as nossas bolotas. Nós sempre guardamos elas aqui, no nosso velho carvalho. Só tem uma entrada, que é vigiada dia e noite. E a gente não viu ninguém entrar nem sair. Ah, detetive, sem bolotas, milhares de nós esquilos vamos morrer de fome durante o inverno. Sandra, você já sabe em que história nós estamos? Olha, humanos! O pequeno é um sapo! Não, são trolls! Ele é verde! Que fofo! Ah, é! Shhh! A detetive tá pensando! Olhem as suas caudas! Rápido! Vão se limpar agora mesmo! Um minuto! Areia úmida, pedaço de cortiça, casca de bolota, caso solucionado! As bolotas estão dentro de uma árvore de cortiça. Numa área com areia perto do rio. Ahá! Um velho túnel de topeira. Vó! Bela passagem secreta! Essas criancinhas são culpadas. Eu não estou certa. Não vamos mais fazer isso! Eita, detetive! Muito obrigado pelo seu excelente trabalho! Por favor, aceite esse presente como... Obrigada! Acho que tem alguém precisando de ajuda. Bom inverno! Adeus! Ai, minha mãezinha! Pobrezinho do meu pé! Ah! Sim, é urgente! Obrigada, doutor! O médico já vai chegar. O que aconteceu, caçador? Ai, eu estava treinando o tiro ao alvo e... Ai, foi um acidente! Eu tenho uma mira ótima! Pergunta pra Chapeuzinho Vermelho ou pra vovó? Ou pra quem você quiser! Oh, é isso! Estamos na história da Chapeuzinho Vermelho! Oh, oh! Essa eu conheço! Ah, 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 ah! É a história de uma vovó Que foi trancada no armário Uma menina com uma linda capa vermelha Um lobo disfarçado de vovó que quer devorar as duas E o caçador que chega bem a tempo e mata o lobo salvando as duas por pouco Muito bem, vô! Com licença, mocinha! Ah, do que está falando? Que caçador! Só eu posso caçar o lobo cruel! Calminha! Você é o caçador! Espera um instantinho! Você ainda não atirou no lobo? Não! Mas certamente eu vou atirar Assim que o meu lindo pezinho estiver melhor Ai, minha nossa, fô! Isso é terrível! Ele não me parece muito mal Você não entende? Fô, eu acho que estamos no começo da história O que vai acontecer no final? Quem vai salvar a Chapeuzinho Vermelho e a vovó Se o caçador não puder sair daqui? Senhor caçador, nós temos que ir A Chapeuzinho Vermelho e a vovó estão correndo um grande perigo Segundo as anotações do meu avô É aqui que o lobo convence a Chapeuzinho Vermelho A pegar o caminho longo pra casa da vovó Ahá! Ali está o lobo! Acho que ele já está adiantado! E como eu já sabia A inocente Chapeuzinho Vermelho Está indo com calma no mundinho dela Sandra, o lobo vai chegar bem antes dela Ele vai devorar a vovó e depois a Chapeuzinho Vermelho E não vai ter ninguém pra impedir Acho que encontrei a resposta A ponte! O lobo vai ter que atravessar a ponte pra poder chegar à casa da vovó Se a gente destruir ela, ele vai demorar mais tempo pra chegar lá Eu vou passar o lobo e destruir a ponte Fo, você alcança a Chapeuzinho Vermelho e leva ela pra casa da vovó o mais rápido possível Eu? Sozinho? Ah, olha, eu só tenho 508 anos e isso é arriscado E... Ah, tá bem Vai logo, Fo! Faz o que eu pedi! Nos vemos na casa da vovó! Lá estaremos seguros! Boa sorte! A correnteza é forte Isso não vai ser moleza, não Ahá! Ali está a ponte! Mas quem é ela? Anda! Rápido! Ai não, ele já está aqui Não tenho tempo Um veado forte Era isso que eu precisava Maldição! Quem é você? O que está tentando fazer? Foge, amiguinho! Foge! Não! Eu pego você, garotinha! Seja lá quem você for! Pela última vez, Chapeuzinho, estamos com pressa O lobo está quase chegando à casa da sua avó É, e o lobo é muito gentil E você é engraçadinho Vamos catar uns morangos Tá com você? Tá com você! Vamos logo! Tá com você! Tem que me pegar! Tá legal! Que divertido! Vovó! Vovó! Puxa a bobina Que a tranca levanta Pelas barbas do vovô Com licença, senhora O meu nome é Sandra A detetive encantada Sinto muito Mas é uma emergência O lobo vai chegar a qualquer momento Maravilha! Adoro receber visitas Por que não fazemos um chá, mocinha? Chapeuzinho vermelho Vovó! Preparem-se Porque eu estou chegando Pelas barbas do vovô Ele está chegando Vovó! Vovó! Eu ganhei! Eu ganhei do porco-espinho voador verde Sandra Na próxima Eu fico com o lobo Por favor, prestem atenção O lobo já vai chegar a esta casa Que está caindo aos pedaços E não é nada segura A única chance da gente se salvar É ir pra cidade Receio que não, mocinha Eu não vou sair dessa cama Está bem Vovó, o plano é o seguinte Entendi Mocinha Mas o que é que está fazendo Com o meu sofá-cama? E quem deu permissão Para pôr a minha melhor camisola No espantário? Oba! Que divertido! Vamos O mais depressa possível Olá, vovózinha Hora do lanche Mas espagar Por favor Quero tricotar Eu vou acabar com vocês Eu vou esmagar vocês Eu vou Eu vou Ai, não Vamos Não podemos perder tempo O que está acontecendo? Cadê a Chapeuzinho Vermelho E a vovó? A vovó pulou da cama E começou a catar camomila Ela disse que camomila da floresta É uma cura certa Para dor de barriga Olha quanto eu peguei Vovó Você ficou doido O lobo está atrás da gente Para que lado elas foram? Ah, para aquele Ou, para aquele Ah, vovó Temos que encontrar elas Vai para a direita Que eu vou para a esquerda Rápido Vovó, Chapeuzinho Vermelho Vovó O Carvalho dos Esquilos De novo? Ah, vovó? Chapeuzinho Vermelho? Pelas barbas do vovó Onde foi que eu coloquei? Seja lá quem você for Conseguiu me deixar de péssimo humor Eu vou dar um fim nos seus truques De uma vez por todas Aqui está Ai Acabei com ele, rapazes A detetive precisa da gente Socorro, para Não, 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 não Entendi Eles juntaram bolotas Em vez de catar camomila Até a próxima vez, detetive Pronta para ir para casa? Espera, vovó Tenha um pouquinho daquela camomila Minha barriga Minha barriga Uau A minha dor de barriga passou Esse chá de camomila é mágico Onde foi que você arrumou, Sandra? Quarta-feira Hoje é dia de espaguete Todo mundo adora Corre, senão não vai sobrar Alguém quer meu espaguete? Eu não quero Gente, o que está acontecendo? Ninguém está com fome hoje? Próximo Depressa Não tem o dia todo Eca O molho está com cheiro de gasolina O molho está horrível Sandra Sandra Oi Detetive Casuavix O que está acontecendo no mundo dos contos de fadas? Eu recebi um chamado de um carpinteiro italiano Eu acho que o nome dele é Gepetto Pinóquio O boneco feito de madeira Que virou um menino de verdade Graças à magia da fada azul Vo, vamos lá Anda, vo As palavras básicas, por favor Eu sou a Sandra Detetive encantada Assistente danificado Vou Graças a Deus que vieram Aconteceu uma coisa terrível Pinóquio Pinóquio Não, eu não vou sair Não Não me diga, Pinóquio O seu nariz cresceu de novo? Quando eu acordei, elas já tinham aparecido Eu não menti e não fiz nada de errado Eu sei, eu acredito Tô vendo que é um menino de verdade, Pinóquio Os seus dias do nariz crescer e outras coisas acabaram Detetive Tem outra coisa Olha só isso Gepetto Se não quiser que seu filho vire um muro Deixe um milhão de liras perto do grande muro Antes das dez da noite Papel de embrulho Erros de ortografia Manchas de gordo Tem cheirinho de mortadela Pó mágico Detetive, o que vamos fazer? Eu não vou conseguir um milhão de liras Não se preocupe, seu Gepetto O meu assistente e eu vamos achar uma solução Era pó mágico E nessa história só tem um personagem com magia A Fada Azul Então vamos fazer uma visitinha pra ela Sandra, as fadas são boas Elas nunca fariam uma coisa dessas Fô, se as orelhas desapareceram por magia Só magia pode fazer elas desaparecerem Deixa eu tocar a campainha Por favor, por favor Quietinho, Fô, arrombaram a fechadura Cuidado O culpado pode estar lá dentro Vamos lá, Fô, entrando Eu sou um elfo conagioso Sou um elfo conagioso Você já era, vilão Minha nossa Eu não sei como isso foi acontecer Eu tava dormindo Alguém entrou, me amarrou e tapou meus olhos Depois eu ouvi barulho Eles procuraram na casa toda Foi horrível Acho que eu tô amarrada há mais de dois dias Dois dias? Fada Azul, você viu quem foi? Não, detetive Tem ideia do que eles procuravam? Uhum A minha varinha A minha varinha mágica Isso explica tudinho Não se preocupe, Pinocchio As orelhas são lindas, sério Puxa, mas que cauda Já achou alguma pista? Detetive, uma varinha mágica Nas mãos de um vilão inescrupuloso Pode virar uma arma terrível Espera um pouquinho O que são? Dois ingressos para O teatro de marionetes do Stromboli Ah, perfeito Um criminoso perigoso Ataca uma fada em defesa E nós vamos ao teatro? Fô Na história do Pinocchio O Stromboli é um homem cruel Que tentou explorar o Pinocchio Quando ele ainda era boneco Ele é o nosso principal suspeito Olha Eles foram usados São muito antigos Centenas de pessoas viram meus shows Qualquer espectador Poderia ter deixado lá Detetive Se quiser trabalhar Num caso, então Solucione Este Pelos elfos dos montes moles Eu acordei assim Hoje de manhã E isto estava pregado Na minha porta Outra carta anônima Exigindo um milhão de liras O mesmo papel Os mesmos erros E as mesmas manchas De gordura Mortadela Fô Aposto que você não consegue Achar o lugar onde fazem Essa mortadela Quero apostar Cinco quilos de mortadela Que eu consigo Tá apostado Mortadela Procura 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 Não Fígara 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 Mais orelhas de burro O vilão com certeza Você não perdeu o tempo Aqui É aqui Sandra Que delícia É a melhor mortadela do mundo Por favor Entenda detetive Meus clientes Estão com medo Não posso dar o nome deles E como pode ver Estou sozinho E ainda mais Tenho que fazer entregas Trabalho demais Sinto muito Não posso ajudar Rei da mortadela Como posso ajudar Dois quilos Assim Pode deixar E se meu assistente E eu fizéssemos As entregas Isso não é justo Eu ganhei a aposta E tenho o direito De terminar o meu prêmio Em paz Pelas barbas Do vovô Olha só Esse nome João Honesto Qual é a graça disso Nos montes moles Tem um João doido Um João snob Um João dançante De acordo com a história João Honesto É uma raposa Um espertalhão Um vigarista Que junto com o auxiliar O gato Gideão Enganam o Pinóquio Várias vezes Que tal começarmos A entrega por eles Eu não quero ser um burro Eu não quero Que lugar horrível Tem certeza que é aqui Sete milhões Duzentos e cinquenta mil Sete milhões E trezentos mil Sete milhões E quatrocentos mil E sete milhões E quinhentos mil Isso é só o começo Meu amigo Graças a essa varinha Nós em breve estaremos Vivendo a vida Que sempre sonhamos E merecemos Vamos embora daqui Um doido com uma varinha Poucos perigos São maiores que isso Não Isso só começou Atenção Atenção Aqui é a polícia Estão cercados Joguem a varinha mágica Pela janela E saiam com as mãos Pra cima Eu repito Joguem a varinha Pela janela E saiam com as mãos Pra cima Sinos élficos Estão fugindo Passamos a perna neles Raios Mas o que é isso? Sandra Pode dirigir com mais cuidado Eu acho que eu vou passar mal Socorro Nunca vamos pegá-los Quer apostar? Vamos, Burrico Temos que chegar ao topo do morro Antes deles Acertou eles? Ou ainda estão Atrás de nós Eu não sei Mas que negócio é esse? Peguei ela Nós conseguimos Velho e cinza O burro é Zurri, 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 dê no pé Velho e cinza O burro é Zurri, zurri, dê no pé Velho e cinza Espera aí O carro Não Espera aí O nosso dinheiro Espera E agora o nosso dinheiro A varinha mágica Estão levando a varinha mágica Estão levando a varinha mágica Amigos, comecem a zurrar Pronto, Pinóquio Ah, eu sou o menino de novo Pinóquio, meu filho Você está bem de novo E pra comemorar este grande momento Nada melhor do que um bom prato de espadete Com o molho secreto do grilo falante Hum, delicioso Eu sinto muito Adoraria ficar Mas tem muito trabalho Tenho que transformar muitos burros de volta em seres humanos Também tenho que ir Mas será que eu posso levar um pouquinho de molho? Hum, que delícia Eu quero mais este molho Eu também Aí, onde arrumou este molho, Sam? Eu quero mais este molho